Termina hoje o prazo para micro e pequenas empresas se inscreverem no Simples Nacional. As que optarem pelo regime simplificado devem regularizar as pendências. Empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano e também grandes empresas que tiveram queda brusca de faturamento provocada pela pandemia, podem se inscrever no Simples Nacional até esta sexta-feira. Outra adaptação provocada pela pandemia do coronavírus é que as empresas inadimplentes, justamente por não poderem atuar normalmente nesse período, elas não serão excluídas do Simples este ano. A adesão ao regime traz vantagens para o empresário, especialmente por facilitar a cobrança de impostos. Pelo site do sistema, as micro e pequenas empresas que aderirem ao Simples terão que comprovar se não há pendências com União, Estados e Municípios. E se houver alguma irregularidade, é possível resolver tudo pela internet. Para essas empresas, além dessa unificação desses procedimentos num único dia, eles já não têm que ir mais para o licenciamento, não têm que procurar o licenciamento, o alvaraz, porque como eles são de baixos riscos, fica tudo pronto.